Só cá cá cá, só cá 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 Saca cá 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 Bora caraca cê quer ver essa porra véi Bora cumpadre, ajuda os maluco que está doente Vem! Vai caraca! É verão ano todo, vem cumpadre Negativa, negativa Negativa, babá! Negativa! Negativa, negativa! Vamos negativa vamos! Tá comigo porra deba? Negativa! Por favor! Mais um! Mais! Porra! Eita porra! Mas isso daqui sim! Aqui nós constrói porra! Caraca, chegando no céu! Não é a comu! Aqui nós constrói fim, caraca! Vem, porra! É 13 menos, caraca! Bora! Hora do chão, porra! O que você quer, mostro? Não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar essa porra. Sai de casa, cumpra caralho, porra. Cabeça aqui, tô sentindo. Tô vendo aqui, sério, meu. Sabe com essa cabeça aí que você tá falando? Essa parte aqui da frente, mais puxa. E sabe o que é isso aí? O que é? É ele. É esse que a gente quer. É ele que nós vamos buscar. É ele que a gente tá olhando pra gente. É ele, porra. Filho da puta. Filho da puta. É, tô com vontade. Sai, filho da postra. Sai, filho da puta. É treze, porra. É treze e meio, caralho. Caralho da puta. Eu quero esse treze daqui a pouquinho. É nóis, caralho. Tá buscando. Eu tô na sequência. Caralho. Segura a gente, que eu já vou buscar. É, que é bom. É, porra. Vai subir no seu caralho, porra. Ó o homem ali, porra. É treze, porra. É, isso é o caralho. Caralho, eu vou derrubar todas essas árvores do Parque Mirapoeira, porra. É, isso é o caralho. É, porra. É, isso é o caralho.